Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, te adorar, Deus Filho, te amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha, hoje a igreja celebra o Domingo da Misericórdia e a temática de hoje é justamente a Eucaristia que torna a presença de Jesus sempre no nosso meio. Estarei convosco todos os dias e é pela Eucaristia que Jesus se torna presente na nossa vida, não só na ação celebrativa na Eucaristia, mas em todos os momentos da nossa vida. Agora vamos pedir perdão dos nossos pecados. A gente quer a misericórdia de Deus, mas nem sempre a gente é misericordioso com o outro. Às vezes a gente é meio ligativo com o outro, né? Então vamos pedir perdão para que o Senhor nos dê um coração também compassivo, misericordioso, semelhante ao coração de Jesus. Senhor, que te deixaste ferir, por teu sonho e venha a paz, aqui estou, perdoa-me. Vamos cantar. O Cristo elevado na cruz, és a mimu do pecado, aqui estou, perdoa-me. Cristo elevado na cruz, és a mimu do pecado, aqui estou, perdoa-me. Senhor, que te deixaste ferir, por teu sonho e venha a paz, aqui estou, perdoa-me. Senhor, que te deixaste ferir, por teu sonho e venha a paz, aqui estou, perdoa-me. Senhor, que te deixaste ferir, por teu sonho e venha a paz, aqui estou, perdoa-me. Eiga a sua mão, recebendo a misericórdia de Deus através desta oração, ó Deus rico em misericórdia, acolhe, Senhor, os nossos bons propósitos. Faz, Senhor, com quem sejamos conduzidos à eterna felicidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com alegria, cantemos, louvando o nosso bom Deus.